Vocês vão ver agora... Essa primeira área que eu tenho que simplesmente correr Pra evitar essa avalanche Eu vou até ignorar esses inimigozinhos aí O máximo que eu puder, né? Que aqui o esquema realmente tem que ser rápido Pra atravessar essas áreas de instabilidade Antes que se forme a avalanche Ah, não! É, eu consegui E aqui eu tenho que esperar o negócio sumir Será que dá pra atravessar com o meu dash? É, ficou pouco E bem aqui vai ter a... Outra parte da armadura da Shadow Armor Que só podia ser acessado se eu estivesse com o Zero Ou então com a Blade Armor Pra poder chegar nessa área bem aí Aí está o Dr. Light Com a... A parte dos pés da Shadow Armor Opa Bem que tem uma área secreta aqui Bem que ia estar selado se não tivesse visitado com antecedência a parte do... É, eu consegui salvar todo mundo Bem que tem outro pra salvar E outro aqui Agora como é que eu vou pegar esse item bem aí sem morrer? Desde a pergunta do século É, o jeito tinha que me suicidar, não tinha como pegar isso aí sem morrer Mas enfim Mas enfim, eu peguei um coração, se vocês perceberam E peguei várias... Vários... Eu resgatei vários Reploids E bem ali tem uma área secreta que eu também não vou... Ai! Não vou... É... Não vou explorar ainda Por causa que eu não tenho ainda meios de roubar... As armas do Nainama Além de que o Reploids que tem pra resgatar na área secreta Só pode ser acessado com a Shadow Armor Pelo menos por... Vias... Vias legítimas, né? Porque... Tem uns truquezinhos pra pegar esse Reploids sem a Shadow Armor Só que eu não vou usar esse truquezinho ainda não Porque ele é muito apelão Quer dizer, é muito... É muito... Forçado esse fazer Porque na área secreta dessa fase Tem um Corredor de Espinhos bem longo E no final tem um Reploids pra gente resgatar Só que é aí que mora o perigo Pra gente atravessar essa... Aquele Corredor de Espinhos A gente teria que ter a Shadow Armor Que é uma armadura que pode pisar em Espinhos sem levar dano Ou ainda sem morrer, né? Só que o método não oficial da gente conseguir esse Reploids Que aliás esse Reploids possui a Jumper pra gente Aí... Era usando a D-Barrie Que pra aumentar nosso período de invencibilidade Aí a gente levava dano de alguma coisa aleatória no jogo A gente levava dano de alguma coisa aleatória no jogo Que também pode ser usado na fase do... 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 Do Reni Turploide Que lá também tem uma... Uma parte bem parecida com essa Que tem uns Espinhos bloqueando o acesso aos itens da fase A única maneira de pegar esses itens, sem ser com X, é usando a D barre E. A única maneira de pegar esses itens, sem ser com X, é com X, é com X, é com X, é com X. A única maneira de pegar esses itens, sem ser com X, é com X, é com X. EXTA-ELA! EXTA-ELA! OK JAI, FLEIS! EXTA-ELA! EXTA-ELA! quase que eu morro com chefe tão fácil bem que se eu quisesse poderia usar o ponto fraco dele que é o arra do blaze retnik muito bem muito bem eu tô com é ranta a é o meu rei que é o rancar agora eu acho que eu posso equipar alguma das partes é isso aí eu peguei ela já ap lá chato e duas partes como peguei a terceira parte que tá na área secreta da fase vamos salvar o jogo vou sempre salvando ciclicamente sempre salvando o serve mais antigo por via de segurança e a próxima fase vai ser se eu pensar bem aqui a rendito lodge eu acho que vou deixar por último para bem ou para mal né eu acho que eu vou logo na reciclilab só que antes disso eu vou eu vou equipar assim a gente já pode ficar uma das partes acho que eu não vou equipar speedster dessa vez ou será que o equipo quick charge que é uma outra habilidade importante eu acho melhor botar o quick charge nele que é uma é bem mais útil para ele do que para do que o speed tempo zero então eu vou nessa fase bem aqui que é reciclilab e eu vou com uma blade armor e o chefão que a gente vai enfrentar é o metal shark player acho que é o primeiro chefe do da série que tem três nomes e mais uma inovação da série megaman x6 né aliás essa fase aqui é uma das fases mais longas e mais chatas do jogo que a fase toda se resume a esse rolo compressor que a gente precisa evitar é ser imprensado por ele nessa primeira área a gente pode usar essa ride armor só que ao invés de seguir em frente com o ride armor é mais inteligente a gente deixar a ride armor bem aqui para ficar bloqueando esse rolo compressor assim a gente pode seguir essa área aqui sem maiores preocupações acho que vou usar minha arma do fogo aqui que é uma arma bem útil já tenho 12 corações ah não dois corações é total contando x e zero opa e agora vamos para a segunda sessão de rolo compressor só que dessa vez nós não vamos poder usar aquela truquezinha que eu usei na primeira só muito cuidado aqui porque se a gente avançar no momento errado a gente pode ser imprensado e até mesmo se a gente avançar no momento errado pode ser que um dos reploids seja morto pelo nightmare que não é nada bom também ó se eu avançasse demais ali o nightmare ia atacar o meu reploids a gente tem que sempre com muita cautela aqui ó tem outro ali do outro lado para pegar ó tem outro ali do outro lado para pegar opa ó a gente tem que avançar num certo ritmo para não morrer é tem outro ali do outro lado Se eu avançasse demais aqui, o Nightmare ia ver o Replod e ia atacar ele. E eu não podia nem fazer nada pra evitar, porque... Bem, ia estar debaixo do compressor. E eu vou conseguir esse local de ação. E bem, se eu prosseguisse por aqui, eu iria alcançar a área secreta da fase. Só que depois que eu passar desse corredor aí, ia ter um abismo bem grande, que eu acho que eu não poderia atravessar com a minha forma atual. Eu precisaria equipar o Speedster ou então usar o Zero. Para evitar viagens de balde, a melhor ir em frente e deixar a área secreta para depois. Eu vou até usar um save state aqui, porque tem um risco muito grande dos Rebloods morrerem aqui, então... Não aqui, mas mais pra frente vai ter uma seção que vai ter um coração e um Reblood pra gente pegar. Se a gente demorar demais, a gente já era. Olha, o Reblood já era, e a gente não pode mais resgatar ele. A gente tem que avançar com muita cautela aqui. Droga. Ainda bem que essa arma do fogo atravessa paredes, é uma boa propriedade de se ter. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ai 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 ai. Eu quero que ele venha até a mim. Porque eu não quero ter que matar ele ali no Velocompressor. Ou você passa a matar ele duas vezes, né? Pode ser tenso. Agora. Da próxima vez eu atravesso. Ai! Como é que eu morri aí? Eu não entendi. Eu não entendi. Sinceramente. Vamos super! Vamos ver o quê? A proibidacak está a devolermaid lançada de os fogos. Se você quiser obter umainhaée para você. Deve ser a proposta da imprensadora. Bom, você poderia todos me derrubando uma rapatira. Não, 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 não... Aqui a gente não pode ser apressado, senão a gente se ferra. Vamos com toda calma... Não, 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 não... Onde está seu corregadias... Ocorral de duro... Ocorral de denúncia... Ocorral de duro... Vivia! Não temezas! Putz, este valve! Pruit de desuvir... Esses ruins são um Doge mais uma Belle�... Foi parte da Destaska! Que usa de uma neca! EstruMax, qual traz her breast esta re시�眠? O que é isso? Eu acho que agora eu vou começar a ficar tenso com aquela parte bem ali. Não, vamos voltar aqui. Service State para nos salvar de certas partes adiante. Aqui eu tenho que ficar bem paradinho aqui. Se avançasse demais ia aparecer ou não. Acho que eu estou me lembrando de uma experiência que eu tive jogando no Extreme Mode e não no normal. Quando eu jogava no Extreme, naquela faixa ali onde tinha o coração e o Reploid, tinha também um Nightmare Ice Preta de pegar aquele Reploid. Se a gente não fosse rápido, aquele Reploid ia ser morto. Mas, infelizmente, no modo normal não tem essas coisas, né? Opa! Ai ai ai! Só falta mais um. Pronto, agora é o Chefão. E o ponto fraco dele é a arma do Rennie Turcloid, que eu ainda não tenho. Pronto, agora é o Chefão. Eu vou ter que matar ele na mão mesmo. Vamos lá. Metal Shark Player! Eu vou usar a espada mesmo, que é mais rápido. Vamos lá, vamos lá. Será que eu vou acabar morrendo? Não é possível. Esse ele está revivendo o Repload morto. Ah não. Eu não estava com a minha vida no máximo, por isso eu morri. Mas agora eu não irei falhar de novo. Não vou acabar com a minha vida. Não vou acabar com a minha vida. Não vou acabar com a minha vida. Aplausos Rank S.A. Raku Koujin Raku Koujin Raku Koujin Não! 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 Foi péssima! Por isso que eu evitei essa parte por tanto tempo. Porque eu pensava que esse efeito ia se... Ia se anular com o tempo. Mas enfim... Opa! Mas enfim, eu vou ter que dar o meu jeito aqui, né? Porque realmente fica muito difícil de ver a ação... Quando vocês... Quando tá desse jeito assim, a... Ó, não sei se dá pra vocês verem... Que nessa área eu tive que destruir certos dispositivos redondos. Que eram eles que mantinham essa... A barreira dessa... Dessa máquina bem aqui. Que é a máquina de fazer chuva ácida. Aí quando eu derroto todas aquelas... 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 Aquelas esferazinhas... Eu destruo essa máquina e a chuva ácida... Para de cair. E assim... Durante toda a fase vai ser assim. Eu vou ter que destruir esses dispositivos redondos. Cadê? Nem dá pra ver aqui direito. Vou usar minha... Minha espada de fogo. Dá pra vocês verem mim ali, ó. Esses dispositivos redondos bem aqui, ó. Eu tenho que destruir ele. Geralmente tem vários numa área só. Numa área tem uns três ou quatro deles... Pra eu destruir. Oh, não! Oh, não! Então... Na área secreta dessa fase aqui... Também tem esse efeito de... Esse efeito de ficar com a visão debilitada da fase. E ficar horrível de se navegar pra essa área secreta da fase com... Com tudo escuro. Então por isso... Eu só vou... Explorar a área secreta dessa fase aqui... Quando eu tiver a... Como é que eu digo assim? Quando eu tiver... A... Que mesmo? A... 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 A achar do armo. Ela vai facilitar bastante eu explorar a área cheia de espinhos. Mas ai, ai, ai. Tava sendo estressado ali... Tava sendo estressada ali. Vi que tem alguns recuperadores de graça pra mim. Oh, poupa. Ah, não! Droga! Eu não podia usar a minha segunda vez. Cadê? Ah, sala de fogo. Aí. Não! 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 Oh, lassen! Cheways! Oh, amostraпол released! Oh, amostra! Ah, wait no Game! Tudo bem! Ah, pareço! Ah! De fato é pegue! Ah, nesse caso!!! Vai atingir!! Perfeito de todos os jogos vão conhecerem!! É, tinha uma vida ali Opa Ali é a máquina pra destruir Aqui ó, a máquina Essa aqui é a última área da fase Felizmente No caso aqui Todos os reploys que a gente resgatou até agora Nenhum deles tem itens, isso eu posso assegurar Todos os reploys que possuem itens estão atrás desses corredores de spins Aí no caso eu tenho que usar esse dash aqui da edge armor pra atravessar isso aqui Se eu usar um save stage porque às vezes eu erro Apontaria um pouco Só conseguir E aí está o peitoral da shadow armor Vale lembrar que está faltando pegar a armadura da shadow armor que está na fase do metal shark player Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tem que ser bem baixo o meu dash Ah, morri Mas enfim, eu voltei pra área que eu queria voltar mesmo E aqui vai ter outros corredores muito parecidos Pra eu atravessar E pegar o item que está atrás No caso aqui tem um reploys para resgatar No caso aqui tem um reploys para resgatar Aqui tem outro E tem um dispositivo também para destruir Outro reploys E aqui tem um dispositivo Vem aqui para chegar no chefe Nem estou conseguindo me ver Até pior de tudo Mais um Droga Também tem um outro corredor ali que eu não peguei ainda Bem aqui, atrás desse corredor tem o teletransportador para levar a área secreta Só que eu não quero ir lá agora Eu quero logo pegar a shadow armor Para facilitar esse trabalho Depois se eu tiver a shadow armor eu volto aqui E pego essa E vou na área secreta Finalmente, né Não tem nada Eu vou evitar esse inimigo aí por enquanto Usar esse Essa máquina aqui que recupera a minha vida E está faltando um dispositivo Pior de tudo Onde é que está o último? E está faltando um Puta merda Será que é aqui? Então aqui Aqui Pronto Agora sim Vamos enfrentar o chefão Finalmente Eu até me esqueci qual ponto fraco dele Não estou me lembrado Eu não estou lembrado Vamos lá Rainy Turtloid Hora de você morrer Eu vou usar minha espada carregada Para destruir esses cristais dele Só quando eu destruo esses cristais Que ele fica vulnerável aos meus ataques Regenerou os cristais dele Agora sim Agora sim Agora sim Agora ele morre Ele morreu Ele morreu Hora de eu Eu rotzhou Eu errei Eu ganhei 200 pontos de Nightmare Souls Então Tô Já estou com o Rank GA, que é o mesmo Rank do Zero. Ganhei Meteor Rain, que é o ponto fraco que faz o Dynamo dropar as almas para mim. Eu peguei Energy Up e Life Up. E pronto, derrotei todos os chefes. Só falta pegar alguns itens que estão faltando. No caso, eu acho que vou ter que ir na fase do Metal Shark Player novamente para acertar nossas contas. Deixa eu ver o que falta aqui. Inami Temple faltam 4 Reploids. E faltam 3 Reploids no Red Sick Lab. Esse Magmaria também está faltando um. Espero que não seja na área principal, né? Está faltando um North Poleara também. Aqui eu vou equipar um Speedster e um Life Recover no X, que ele já pode equipar. Agora nós vamos no Red Sick Lab. Só que eu vou cortar o vídeo para quando eu chegar na área importante eu volto no vídeo. Porque essa fase realmente é muito longa e eu não quero entediar os telespectadores. Então, eu vou cortar o vídeo. Daqui a pouco eu volto. Pelo menos eu vou iniciar a fase, né? E aqui está. Eu vou cortar o vídeo e já já eu volto. Pronto. Muito bem, aqui eu voltei para a área que interessa. Se eu atravessar esse corredor aqui, eu posso chegar na área que eu quero. Vou usar um Save State. Agora vamos lá. Pronto. Tem um Red Lodge para resgatar aqui. E alguns... Alguns Nightmare Monsters. Aqui, olha. Eu quero que eles venham até mim, claro. Agora eu posso atravessar essa área bem aqui. Eis a questão. Eu preciso usar essa arma bem aqui. Que eu não mostrei ainda. Que é a arma que eu ganhei do Blizzard Wolfang. Que eu solto um bloco de gelo. Se eu usar a versão carregada dela, eu solto um gelo... Não. Ih, eu usar a versão carregada e não aconteceu nada. Aí eu tenho que usar esse bloco de gelo bem na pontinha. Aqui, olha. Aí eu pulo e uso o meu Dash aéreo. Isso aliado ao Spiritster que eu equipei. Vou pegar nossa última parte de armadura. Vamos parar a Secreta. Dessa vez eu vou poder roubar do Dynamo. As armas que ele carrega. Pronto. Essa área que é bem fácil. A gente pode usar a Rai de Arma. Pronto. Pronto. Pelo menos isso. Basta a gente sempre ficar na frente. Pra que esse compressor se... Ele se abaixe o mínimo possível. Pra não nos atrapalhar. Se... Até agora tá tudo. Tranquilo, nada... ...Pistol, degriffito... Aqui... Ah, não, perder o porto no bar. Eu tenho uma oportunidade de atravessar. Agora vai. Que bem no finalzinho tem um Replot pra eu resgatar e eu tenho que ser bem rápido pra pegar ele. Antes que aquele Nightmare mate ele. Eu acho que aqui. Agora. Seguei. Bem a tempo. Mas que eu to com o Speedster né. Ó. To andando bem mais rápido. E aqui eu vou equipar essa arma bem aqui. Que é a arma ponto fraco do Dynamo. Que foi a arma minha que eu ganhei no Reign de Turtloid. Vamos lá. Eu uso a arma nele. Em seguida eu faço um tiro normal nele. E ele dropa essa alma verde. Ele pode fazer isso até três vezes. A partir da quarta vez isso não acontece mais ó. Ou seja. Cada alma verde. Vale por. Duzentas almas. Lightmare. Ou seja. Cada batalha que eu tenho com o Dynamo. Eu posso pegar 600 almas. Pronto. Mas. Geralmente quando a gente tem um ponto fraco dele fica muito fácil. A batalha com ele. E aí. E aí. E aí. Mas é isso aí. Peguei mais duas partes. Choque, Buffer e Hyperdrive. E agora eu tenho achado o Armor. Isso é uma boa notícia porque eu posso voltar na fase do Rainy Turtlod para ir naquela área que eu não fui ainda. Só dar uma olhadinha aqui do que eu já tenho. Faltam seis Replods para serem resgatados. E eu acho que eu não peguei o coração da fase do Inami Temple. Tem alguma coisa que eu esqueci de pegar lá. Deixa eu ver que eu posso fazer... Acho que eu vou logo na fase do Blaze Hatniks. Agora eu posso ir com a Shadow Arma, só que eu tenho... Eu acho que o caminho vai estar bloqueado pelos efeitos colaterais da fase do Metashark Player. Então eu vou com a Blade Arma, excepcionalmente. Melhor, eu podia até ir com Zero para quebrar um pouco a monotonia de ter que ir sempre com X. Vamos lá. Vocês vão ver que o conduzir é muito mais fácil matar esses mini-chefes daqui. Quer ver se saca só. Agora. Ó, eu tiro quase todo o life deles numa atacada só. E o resto eu uso o meu combo de espada. E rapidamente me livrei dele. Agilmente quando eu vou na fase do Metashark Player aparecem esses blocos de metal. Aí eu tenho que usar essa arma bem aqui. Que é a própria arma do Metashark Player para destruir esses blocos. Ó, cadê? Outras armas interessantes que eu ganhei foi essa arma do fogo. Outras armas interessantes que eu ganhei foi essa arma do fogo. Agora o Zero ficou bem mais... variado os ataques dele, né? Opa. Vá caso para as armas lanças toalha. Ah, talvez eu não vou usar esse jogo pro exe. Agora vai usar o meu Giga Atac aqui. Então é de 2015. A taque é Supremo. É ótimo plantar esses chancex aí. É muito bonito aqui. Mas a taque é super! Agora vamos subir. Ó, como eu disse, ia ter esses blocos aqui pra atrapalhar. Uma coisa que ele tá até ajudando pra subir, mas mais na frente acho que vai ter um bloco bloqueando o caminho. Se não me lembro bem. Ó, bem aqui. Se eu fosse com a Shadow Armor, eu não poderia usar minhas armas especiais. Eu ficaria preso aqui, né? Então, é melhor eu vir com o Zero ou então com o Cheat que não esteja usando a Shadow Armor. Já que eu tô quase morrendo aqui. Vamos usar o Lab Recover. Ah, já sei onde é que tá faltando o coração. Acho que o coração nessa fase tá nessa área aqui. Eita. Que significa que eu não devia ter vindo com o Zero. Eu devia ter vindo com o Cheat. Assim o Zero vai precisando com um coração a mais que o Cheat, né? Pelo visto. Quer dizer que meus planos de deixar tudo balanceado não surtiram efeito. Não pudiste tudo��amente ir para eu lidar com o Teat. Eu evol constitui um salão de lá. Expl際! Você pode estar dando banho em casa! A gente está na fase do Rainy Turcloid. O que é isso? Eu não vou salvar, não. Eu só tô fazendo um... Aparando as arestas aqui. Agora o que tá faltando? Tá faltando... Um Replud bem aqui. E eu vou usar o Shadow X. Ou seja, Shadow Armor. Saca só. A Shadow Armor, o tiro normal dela é tipo como se fosse um Shuriken. E quando eu uso o tiro carregado... Eu solto meio que uma versão da minha espada carregada. Adicionalmente eu posso ficar no teto e atirar. Se eu segurar pra cima e apertar pulo, ele passa um hiperpulo. E ficar colado no teto. Geralmente a minha espada comum, quando eu aperto o triângulo, é mais rápida do que as outras armaduras. Posso usar a espada bem mais rápida do que antes. E meu de ataque é esse aqui. Dependendo da aplicação, tira bastante dano também. Só que, em compensação, a Shadow Armor não pode usar as armas especiais. Todas as armas especiais que ganhei dos chefes não podem ser utilizadas. Por enquanto. Ou seja, não podem ser utilizadas mesmo. Quando eu tô com a Shadow Armor. O que faz com que a Shadow Armor seja uma armadura bem semelhante a Gaia Armor do Mega Man X5. Agora aqui é um pouco tenso, porque a Shadow Armor não tem dash aéreo. Esse é um grande... Ah não! Sem dash aéreo, tem umas partes que ficam meio complicadas. Como essa parte aí. Vamos lá. Van béke! Vamos logo matar esse Maverick! Agora... No caso aqui, a Shadowstrange podia alcançar isso aqui usando esse hiper pulo dele, talvez. É tudo. E a Shadorman pode pisar em pin sem morrer, e também pode ficar pregado na parede sem cair. Tem outra habilidade dessa armadura. Mas o que eu realmente quero fazer é ir para a área secreta. Vamos lá! Bem aqui tem um corredor de streams gigante, que eu tenho que atravessar para poder pegar esse Reploid. E agora eu vou novamente enfrentar o Dynamo. Eu prometo que eu não posso usar minha arma especial aqui, então nada de roubar almas dele. Vou usar logo meu Giri Ataque. Oh que merda, ele foi fugir. Sacana. Acho que vou ter que matar ele na base da espada mesmo. Credo. Morra Dynamo. Agora. Meu Giri Ataque tira bastante dano, fundo bem aplicado. Após! Comentei! Ah! Comentei! Segui. 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 Libraria! Segui. Dante que tem o Jumper que é uma das melhores partes do jogo e pronto a fase que tá faltando ainda eu pegar itens é a fase do Renithous Lloyd normalmente eu vou com a shadow armor eu vou torcer para que o efeito de aquele efeito colateral que a fase do infinitimension causa já tem acertado finalmente opa o silo veste não cadê mas basicamente é inevitável a gente ter que a é que está fazendo aqui duas vezes porque uma frase de robô chefão e outra para ir para a área secreta né mas agora já tô mais supremo pronto metido carregado é bem forte ah não pronto vamos logo zilar aqui porque eu não quero perder tempo acho que pode ser um pouco tensa de atravessar com a shadow armor vai conseguir mais um dispositivo e vai logo encher meus sub tanks que teve um pouco peguei recentemente né não tá cheio ele e 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 E...